Olá pessoal, sejam de todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal pra vocês. Bom pessoal, pra quem não me conhece, o meu nome é Raquel, o nome do canal aqui embaixo é RaquelCroché01 e te convido, se você é novo por aqui, aproveita, vai aí, já se inscreva, não sai daqui sem deixar o seu like, tá? E também ativa os sininhos pro YouTube te notificar quando tem vídeo novo aqui e tá recomendando os meus vídeos para outras pessoas além de vocês, tá bom? Também curta aí no seu Facebook, nas suas redes sociais, pra poder ter um engajamento melhor aqui no canal, tá bom? Bom pessoal, hoje também eu vou estar trazendo pra vocês o passo a passo desse Squires. Olha que lindeza, gente. Não é lindo, né? E com ele você pode fazer várias coisas, várias, muitas peças bem delicadas e bonitas, tá bom? Com um simples quadradinho, né gente? O nome chique disso aqui é Squires. Squires, Squires, eu não sei dizer bem direito, até porque é muito chique, né gente? Mas eu conheço por quadradinho, então se você é iniciante e quer começar uma peça, é ideal você também estar aprendendo e sabendo como iniciar um tapetinho quadradinho com esse passo a passo que eu vou estar ensinando pra vocês aqui também, tá bom? Bom pessoal, também se alguma empresa aí estiver me assistindo e quiser fazer parceria comigo, é só entrar em contato comigo também, tá? Que eu também estarei toda de disponibilidade em me atendê-los, tá? Se tiver alguns aí do canal que estiver querendo enviar alguns mimos, algumas coisas, até mesmo pro canal pra mim poder estar trazendo os conteúdos aqui pra vocês Fiquem à vontade, comentem aí nos comentários ou podem também estar me chamando lá no Instagram, que é arroba, tá? Que é o Serineves, tá? Eu também tô lá postando várias coisas no Instagram, coisas que eu não posso postar aqui no YouTube, né? Até porque aqui tem vídeos de vídeo-aulas de lá, é coisas que eu faço no dia-a-dia, minhas encomendas e coisas assim Eu tô direto lá no Instagram, então eu tenho convido se você me segue aqui, aproveita e vai lá no Instagram também me seguir, tá bom, gente? Então é isso, vamos para o vídeo, né? Só então a lista de material que eu já passei pra vocês aí na introdução do vídeo Como eu disse, é agulha 3,5 milímetros e esse barbante aqui número 6, tá? Vamos estar fazendo esse quadradinho, score, como eu disse, é o nome chique, né? Pra mim é um quadradinho, mas é um quadradinho pra iniciante Com ele você pode estar fazendo várias pecinhas, juntando uma na outra, fazendo um trilho, juntando uma na outra Dá pra fazer colchas, dá pra fazer várias coisinhas, tá, pessoal? Então, por isso eu acho importante a gente fazer essa pecinha aqui e pra quem é iniciante também é ótimo, tá bom? Na verdade é uma peça pra iniciante Então, pra começar, a gente vai pegar aqui o nosso barbante, né? Vamos fazer um círculo mágico E dentro desse círculo mágico a gente vai puxar aqui, ó E vamos fazer três correntinhas pra subir que vai equivaler a um ponto alto, tá? Feito essas três correntinhas, a gente vai fazer mais dois pontos altos Dois pontos altos Dois pontos altos, então, eu fiquei aqui no total com três pontos altos, contando com aquelas três correntinhas que subimos de início, né? Vamos fazer uma corrente, duas correntes, que vai ser duas correntinhas de separação Agora, a gente vai fazer novamente mais três pontos altos Um ponto alto Dois pontos altos E três pontos altos Ficando assim Agora, a gente vai fazer duas correntinhas de separação novamente E vamos fazer mais três pontos altos Duas correntinhas de separação novamente E mais três pontos altos Tá? Feito isso, observe que a gente tem um, dois, três, quatro bloquinhos de três pontos altos Então, a gente vai pegar esse nosso fiozinho aqui Do nosso anel mágico Puxar ele todinho pra fechar bem E a gente vai fazer duas correntinhas de separação Tá? E vamos colocar aqui E fazer um ponto baixíssimo Então, aqui, a gente já tá no formato de um quadradinho O que a gente vai fazer? A gente vai caminhar até esse espacinho aqui Com pontos baixíssimos, tá? Vamos caminhar até ali aquele espaço E dentro desse espaço, a gente vai colocar três correntinhas Que subimos, que vai equivaler a um ponto alto Agora, a gente vai colocar mais dois pontos altos Tá? Feito aqui nossos três pontos altos Vamos subir duas correntinhas Que vai ser as correntinhas de separação E no mesmo espacinho, mais três pontos altos Feito isso, agora a gente vai fazer duas correntinhas de separação E no próximo espacinho, mais um lequezinho de três pontos altos Duas correntinhas e três pontos altos Então, a gente vai fazer esse processo por toda essa voltinha aqui Até a gente chegar aqui Então, aqui a gente tem um lequinho de três pontos altos Duas correntinhas, três pontos altos E fecha aqui Duas correntinhas de separação Novamente, faz esse processo que a gente fez aqui A gente vai fazer nesse canto Nesse canto e nesse canto E eu vou voltar com vocês aqui, tá bom? Ó, vamos só prosseguir esse aqui Pra vocês entenderem melhor No mesmo espacinho, mais três pontos altos Tá? Duas correntinhas de separação E agora a gente vai fazer esse mesmo processo aqui, ó Ó, tá? Então, aqui vai ser sempre duas correntinhas de intervalo Que vai ser nesse canto aqui, nesse canto aqui e aqui, tá bom? E eu volto com vocês aqui Bom, pessoal, então eu cheguei aqui no final Olha como já tá dando o formatinho do quadradinho Eu fiz aquelas duas correntinhas Vou vir aqui na terceira correntinha que subimos E fazer um ponto baixíssimo Feito isso, eu vou caminhar novamente até aqui nesse espacinho Caminhei até aqui A gente vai subir três correntinhas E fazer mais dois pontos altos Duas correntinhas E mais três pontos altos Então, observe que nessas laterais A gente sempre vai ser o mesmo processo, tá? Vai ser três pontos altos Duas correntinhas e três pontos altos Então, nesse canto, nesse canto e nesse canto e nesse canto Será a mesma coisa Agora, o que vai diferenciar é essa parte aqui, ó A gente vai fazer duas correntinhas E nesse espacinho aqui A gente vai Colocar três pontos altos, tá bom? Então, vamos fazer um Dois E três Fizemos duas correntinhas novamente De separação E como eu falei Nesse cantinho, vamos fazer outro lequezinho igualzinho a esse Tá? Fiz aqui outro lequezinho igual a esse A gente vai fazer duas correntinhas de separação Vamos ir para o próximo espacinho E fazer três pontos altos Olha como que ficou Tá? Ficou lindo, né, gente? Fizemos duas correntinhas de separação Venho para o próximo espacinho aqui Ó E fazemos novamente aquele mesmo processo Que é o lequezinho De três pontos altos Duas correntinhas e mais três pontos altos Duas correntinhas Faço esse Aqui nesse espacinho Três pontos altos como fiz assim E prosseguimos da mesma maneira, pessoal É só voltar para trás e ficar olhando como faz Na próxima carreira A gente vai ter o lequezinho E daí nesse espacinho Vamos ter Três pontos altos aqui Duas correntinhas Três pontos altos aqui Leque em cima de leque E assim prosseguimos Até dar o tamanho assim, ó A gente observe que A gente tá aqui, ó Nessa parte Eu vou mostrar pra vocês A gente tem uma, duas, três A gente tá na terceira carreira, ó Uma, duas, três Nessa parte aqui Que a gente tem dois espacinhos, ó Observe que é a mesma coisa, ó A gente tem dois espacinhos aqui E dois espacinhos aqui, né Então, ó Dois espacinhos Lequezinho O espacinho Lequezinho Espacinho Lequezinho Aqui Daí, né E assim vai por diante E quanto mais você aumentar O que vai aumentar Leque vai ser sempre em cima de leque, tá Observe aqui, ó Que leque vai ser sempre em cima de leque E o que vai aumentar aqui Antes a gente tinha um bloquinho de três Aqui a gente tem dois bloquinhos de três Na próxima carreira vai ter três Quatro, cinco Assim, dependendo do tamanho que você vai querer Vai aumentar somente esses bloquinhos aqui, tá Os lequezinho sempre vai ser nas laterais Nos cantinhos Vai ter os espacinhos assim Sempre separado por duas correntinhas E vai ter os bloquinhos de três pontos altos Então, o que vai aumentar mesmo o seu trabalho Vai ser somente os lequezinho, tá Aqui os lequezinho da ponta Que são aqui Esse sempre vai ser o xizinho assim, ó Nunca vai mudar Vai ser três pontos altos Duas correntinhas Três pontos altos Aqui dentro Daí, três pontos altos Duas correntinhas Três pontos altos Duas correntinhas Três pontos altos E assim prossegue pro seu trabalho ir crescendo, tá bom Olha como que ficou aqui Eu vou terminar esse aqui E vou já finalizar o vídeo aqui com vocês Porque eu acho que vocês já conseguiram entender E não tem mais o que explicar Porque é carreira de repetições É o mesmo processo, tá Então, é só isso, pessoal É um score bem fácil É ótimo pra iniciante E se caso você não é iniciante Mas mesmo assim você quer aprender Dá pra fazer vários quadradinhos desse E tá juntando um no outro Pode ser de várias cores Até mesmo com restinhos de linha que você tenha Aí vai dar criatividade de cada um, né, pessoal Ó Duas correntinhas Vem aqui e faço os três pontos altos Que é o nosso lequezinho E pronto Aqui tá o meu quadradinho Observe que ele ficou menor Porque aqui é só um lequezinho, ó De três No próximo aqui já tem dois Então, ó, pessoal O tamanho varia Vocês têm que ir aumentando Conforme vocês querem o tamanho da sua peça Tá bom? Então, é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, clique em gostar E se você é novo aqui no canal Aproveita e vai e se inscreva Ative o sininho das notificações Pra você não perder nenhum novo vídeo E o YouTube tá recomendando meus vídeos pra vocês Então, por isso é muito importante Que vocês deixem seu like Curtam aí o canal, tá bom? Comentem aí também Se vocês quiserem estar compartilhando Com seus amigos Nas suas redes sociais Também fique à vontade Isso ajuda muito aqui No engajamento do canal, tá bom? E se vocês também quiserem Mandar alguma lembrancinha Ou até materiais Tipo linha pra mim Que tá confeccionando aqui Os vídeos pra vocês É só vocês me chamarem aí Nos comentários Que eu estarei entrando Em contato com vocês E tá dando o endereço Tudo pra vocês bem certinho Tá bom? Então, se quiserem também Mandar algum mimo Alguma linha Alguma coisa Eu fico agradecida E entro em contato com vocês Tá bom? Então é isso Até o próximo vídeo Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto